Patrick. Boa noite, tio Chico. Quem vos fala mais uma vez é Patrick, de Presidente Prudente São Paulo. Chicão, por favor, faça uma análise de uma dúvida que paira sobre a minha cabeça. Há pouco tempo, realizei a venda de uma Phaser 250 que possuía comigo durante 3 anos e neste mesmo tempo, consegui fazer dinheiro em caixa da poupança para que eu conseguisse subir de categoria para uma Trail ou Big Trail com o intuito de viajar com um grupo de amigos. Com o dinheiro acumulado e mais a venda da moto, consigo comprar uma Vestron 650 2018 de até aproximadamente R$ 45 mil. Porém, sempre assistindo as suas humildes e sinceras opiniões de análise, percebi que menos é mais. E que se eu comprasse uma moto 0km de baixa cilindrada como a Versys X300, me atenderia muito bem a necessidade de usar para me deslocar até o trabalho diariamente e fazer as viagens de grupo. Mas também estou com a expectativa da chegada da tão esperada Versys X400. Só que ao saber que a JTZ irá trazer motos das Hondas para o Brasil, fui direto ao site da fabricante e fiquei deslumbrado com a 310 T2X. Ela parece bem mais uma moto Big Trail de baixa cilindrada. Daí que fica a dúvida. Vale a pena esperar a chegada dessa moto das Hondas? E vai valer a pena já comprar ela após algum tempo de validação do tipo uns 6 meses depois do lançamento? Ou melhor ir atrás de uma Versys X300? Obrigado, tio Chico. E é este pior canal que é do YouTube. Um beijo, Patrick. Que legal, cara. Gostei muito. Você fez um resumo lendo. Achei muito legal porque você conseguiu botar todas as informações que eu precisava de forma muito objetiva. Obrigado, velho. Valeu, Patrick. Deixa eu te responder. Gostei muito da sua pergunta. Vai ajudar outras pessoas também. Sua dúvida vai ajudar com certeza outras pessoas que estão na mesma situação. Primeiro, parabéns por você ter feito o que todo brasileiro tem que fazer. Guardar dinheiro. Aplicar o dinheiro. Ter paciência. E não sair desmiolado fazendo consórcio, fazendo cagada. Então, você tem uma moto 250, você juntou grana, você aplicou seu dinheiro e agora você vai poder alcançar uma moto maior. Fazer um upgrade com uma moto maior, melhor do que você já teve, porque você teve a disciplina de guardar e aplicar o dinheiro. Parabéns. Primeiro que eu tenho que te parabenizar e que eu espero que sirva de exemplo a todos os brasileiros a sua atitude, Patrick. Parabéns. E o planejamento que você teve. Seria tão bom se todos os brasileiros tivessem a tranquilidade, a paciência. Eu sei que existem situações e situações, tem pessoas que tem mais urgência. Mas quem não tem tanta urgência poderia ter sim o planejamento como meta e que você teve. Vamos lá. Eu achei todas as suas opções muito boas, sensatas. E te digo, a Vestron 650 2018, ela é muito boa. E por incrível que pareça, eu tenho uma Vestron 650 2019 e aí eu não me recordo, eu vou pedir desculpa se eu vou cometer esse erro, mas eu acredito que a partir de 2019 é que a Vestron vem com controle de tração. A minha já vem com controle de tração. Eu acho que a 2018 não tem controle de tração. Mas ainda assim é uma excelente opção. Vem com a ABS, mas não tem controle de tração. A 2018, a Vestron é uma moto que impressionantemente ela atende a rodovia, obviamente. Mas impressionantemente, ela faz o mesmo consumo na cidade que uma Vestron X300. Eu digo porque eu tenho uma Vestron 650 e aí eu já fiz 24 km por litro com a minha Psyduck. 24. Até postei uma vez no Instagram. Eu em cima da moto, eu filmei e postei chupa MT03. Porque eu consegui fazer lá no computador de bordo 24 km por litro. Mas claro, eu estava numa tocada bem tiozão, bem tiozaço, mais do que a minha, normal. Mas eu faço em média 22 a 23 km por litro na cidade. Porque eu rodo muito manso com a Vestron e sempre da forma mais eficiente possível. Eu não preciso dar pão em hornetão com a Vestron na cidade. É um trambolhão para você rodar na cidade, engarrafamento. Mas é uma moto que impressiona pela eficiência energética. Esse motor da Vestron, da Suzuki, é impressionante, galera. 24 km eu já alcancei por litro, mas a média é 22 a 23. É o mesmo que uma Vestron X300 faz na cidade. Então eu preciso te lembrar, Patrick, que a Vestron X300 é uma moto mais rodoviária. No meio urbano, ela é uma moto pouco eficiente. Ela vai fazer aí no máximo 24 km por litro. No máximo, se você é espremendo tudo dela, na mão de alface, você vai fazer 24 km por litro na Vestron. Lembrando que a Vestron, você pode conseguir isso também, mas a média é 22, 23, dependendo da sua tocada. Então, sim, eu recomendo uma Vestron 2018. Mas vai depender também do estado de conservação e mecânico dessa moto e da quilometragem. Então, recomendo que você faça uma avaliação com o seu mecânico de confiança em relação a essa Vestron. A Vestron é uma excelente opção para você que quer fazer esse rolê, porque ela tem 40 cavalos, ela vai te atender muito bem. E é uma moto que está aí, está no mercado. Infelizmente, a Kawasaki não tem previsão para um lançamento de uma suposta Vestron 450. Como eu falei mais cedo na live, ela não fará uma Vestron 400, pelo que eu entendi do mestre Splinter. Não será uma Vestron 400, mas possivelmente uma Vestron 450 ou mais, ou até 500. Não acredito que seja uma Vestron 400, tá? Então, pode ser que eles façam aí para se adequar ao Promote 5 e principalmente ao Euro 6. Porque, lembrem-se, a Kawasaki, ela se baseia na Europa e não no Brasil. Então, ela lança as motos na Europa e a gente erra dessas motos. Então, baseado no Euro 6, eles podem lançar uma Vestron 450, Vestron 500. Mais para frente, não é agora, daqui a alguns anos, não tem previsão nenhuma dessa moto. Até porque a Kawasaki está sofrendo com essa falta de semicondutores, que é global. Então, voltando. Hoje, nós temos aí a Versus X300 Atura, que é a completinha. Vem com faróis auxiliares, tomada 12 volts, malas laterais rígidas. Show! Essa que eu te recomendo, tá, Patrick? Junto com a Vestron. Vai depender muito da quilometragem da Vestron. Se tiver muito rodada, cai fora. Tem como achar a Vestron um pouco rodada, 2018, num preço desse legal. Aí, vamos lá para a T2, que é a Zontz, a T2. Que, sim, é uma moto muito interessante. É uma moto que tem muita tecnologia. Não é uma furada. É uma moto boa. É só o pessoal assistir o conteúdo feito pelos nossos irmãos portugueses. Eles têm essas motos da Zontz já há algum tempo. E tem vários conteúdos. Vocês verão que a moto, ela não faz feio. Não faz feio na rodovia. Tem 37 cavalos. Tem muita tecnologia. São motos muito bem construídas. Mas, Se ela chegar num preço inviável, é melhor pegar uma Vestron X300. Porque a gente sabe que é uma japonesa. É uma moto que já tem, já está aqui no mercado há muitos anos. Tem peça. A gente sabe que não vai dar problema. E as Zontz, a gente ainda tem que ver como é que ela vai se adaptar aqui no mercado. É uma marca nova. Eu não estou dizendo que é ruim a marca. Não. Vai, a JTZ vai trazer, mas é uma marca nova. E é uma moto nova aqui no mercado. A gente não sabe se vai ter problema de adequação com combustível. Sendo que, A gente sabe que pelo histórico da JTZ, Não teremos esse problema. A JTZ é muito competente em trazer motos importadas. A gente nunca viu esse problema, Esse problema com Kinko, com Raul Ju. A JTZ é competente quando se fala em tropicalização das motos. Isso aí eu não me preocupo. Mas, é uma moto que tem que se observar há mais tempo aqui no mercado. Para eu poder dizer assim para você, Para comprar, é melhor pegar uma Zontz do que uma Versys. Sendo que a Zontz tem 37 cavalos e a Versys X300 tem 40. Então, Patrick, primeira opção. Kawasaki Versys X300, Tourer, é a mais certa. E a segunda opção, a Veistron 650 2018. Dependendo da quilometragem, se for alta quilometragem, esquece. Mas, levar para o mecânico para avaliar. E, por último, mas depois de pelo menos um ano de observação dessa moto no mercado. A T2, ou a T, a versão T. A versão que chegar aqui pela JTZ das Zontz. A versão da Trail. Então, tem que aguardar. Está muito cedo ainda para eu falar qualquer coisa. As Zontz nem ainda deu as caras aqui no Brasil. Mas, essa moto promete. Agora, vamos lembrar um outro detalhe. Que é muito importante eu frisar aqui, só para fechar esse comentário. A Zontz já lançou um motor 350. Então, esses motores 310, eles já estão defasados. Ah, a JTZ fez isso de sacanagem. Pilantra da JTZ é sacaneando o brasileiro. Não, galera. Não é. Não foi. Eu digo para vocês tranquilamente. Quando é para descer o cacete na JTZ, é nóis. Mas, não. O que acontece? Quando a JTZ pegou essas motos para homologar aqui no Brasil. As Zontz lançou o motor 350. E aí, a JTZ vai fazer o quê? Aborta tudo. Vem o 350. Sendo que os caras já tinham todo um planejamento para essas motos. E, provavelmente, já feita uma negociação lá com as Zontz. Para comprar as motos. E, claro, que as Zontz ofereceu algum benefício de desconto para a JTZ comprar uma certa quantidade de um motor que já iria ser descontinuado. Então, não é que a JTZ foi sacana com o povo brasileiro. Não acho. A minha opinião é essa. Mas, sim, foi uma jogada de mercado da Zontz que foi lá, lançou o motor 350 no meio do bolo. A JTZ já estava no processo de homologação. Já estava. A gente já tinha fechado tudo. A gente que está aqui do lado de cá trabalhando, a gente já sabe das Zontz há muito tempo. Então, a JTZ já está homologando essa moto há muito tempo. Já tinha as Zontz aqui há muito tempo. O Bill já fala das Zontz aqui com a JTZ há muito tempo. Então, não foi uma sacanagem da JTZ de empurrar a moto velha para a gente. Eu preciso deixar bem claro isso para vocês. Mas, sim, foi uma jogada das Zontz lá. A JTZ foi pega de calça curta. É isso. Não estou desqualificando a moto, mesmo pelo fato de ser 310, mas é uma moto já defasada comparada à Europa. Então, acredito, e aí tudo é especulação, que esse motor 350 só venha para o Brasil daqui a uns dois anos. Essa é a minha aposta. Então, vamos lá para 2024, 2025 talvez. No final de 2024, essa moto aí, 350, já vem aí com esse motor atualizado. Então, eu acho que a JTZ vai vender por uns dois anos esse motor 310 aqui. E são boas motos, tá? Mas, temos que observar como essas motos vão ficar aqui no mercado, como é que vai ser a prática de preços. Então, recomendo para uma forma mais segura de recomendação a Versys X300. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.